Muito bem, então podemos começar. Eu quero cumprimentar as pessoas que estão em casa, pela graça e pelo poder do Senhor Jesus, dizer que estamos começando mais um pedacinho da série, eventos finais, e que o Senhor Deus nos conceda nessa tarde a alegria de abrir a palavra de Deus e fortalecer nosso coração diante do Senhor. Seja bem-vindo você que está estudando conosco e pela graça e o poder de Jesus a sua Bíblia possa ser usada e que todas as coisas que aprendermos ali, o Senhor Deus encha nosso coração e vida para seguirmos avante. Essa TV é onde vai ser passado esse material, é a TV Terceiro Anjo, você encontra www.terceiroanjo.com onde você pode acompanhar outros pregadores também falando da mesma mensagem. Muito bem, Romanos 13, verso 11 em diante, estudamos ontem à noite o que Deus nos ensinou através da linguagem de Paulo, onde o Senhor Deus disse que é hora de despertarmos do sono. Também estudamos em Efésios, vá para a sua Bíblia no livro de Efésios, por favor. Efésios capítulo 3 Sejamos rapidinhos em abrir a palavra e ter bastante facilidade ao trabalhar com ela. Efésios capítulo 3, por favor. Efésios 3 O Senhor Deus tem ali uma mensagem tremenda para nós como povo e o povo do Senhor. Aonde Ele diz com toda clareza, através da linguagem de Paulo, o seguinte Efésios 3, versos 8 em diante Vimos que o Senhor Deus disse isso para nós O que é, é assim A mim, o menor de todos os santos me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas insondáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que a tudo criou. E foi assim para que agora, pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestes. Olhe para mim, por favor. O que Paulo ensinou aqui? Que a responsabilidade dele, como no seu tempo era pregar ensinando que os gentios tinham parte na verdade de Deus Mas a nossa, a da igreja agora não é só pregar às outras pessoas de outros países O que é também? Leia o verso 10 Leia o verso 10, por favor, e perceba Qual é a responsabilidade de nossa igreja? Nós temos que dizer quem é Deus nos outros países para as outras pessoas E o que mais? Isso mesmo Aí diz que nossa vida vai demonstrar quem é Deus para os seres que estão aonde, irmãos? No céu Que tal? Um dia falaram mal de Deus E Deus então chama a tua e a sua igreja e diz Me defendam com a sua vida Mostra quem está certo Compreendeu isso, irmã? Entendeu o que Deus quer fazer? Isso está escrito Que agora, a atuação de Deus O trabalho de Deus nessa terra E na sua vida, na sua casa É mostrar como é que se vive Para onde? Quem é ele? A maneira como ele é Lá nas regiões celestes Por quê? Satanás disse que Quem ia vencer e ser bem feliz Era quem fizesse tudo errado O Senhor Deus quer provar lá na sua casa Com as mudanças que você vai fazer Que quem está certo é ele Compreendeu? Que uma pessoa consegue ser feliz 100% Consegue viver dentro daquilo que Deus pediu Por isso, irmãos Que hoje pela manhã Eu tentei falar sobre isso Dizer para você Que quem te sustenta não é você Posso dizer uma coisa a vocês? Estamos equivocados também com o conhecimento Ficamos tão iludidos com os títulos dessa terra Os títulos tão e tão ínfimos dessa terra Irmãos, quais são os títulos que vão ficar para sempre? Eu imagino que quando chegarmos ali Aqui o que conhecemos de mais rápido É a velocidade do? Do quê? Do som, né? Sim ou não? Olha para mim Qual é a velocidade que nós conhecemos mais rápida? Imagine se um de nós Precisasse da velocidade do som Para chegar lá onde Deus mora em sete dias Quando você ia chegar lá? Responda Irmãos Quando estivermos Quando sairmos desse planeta E estivermos dentro das coisas de Deus Você vai se assustar Qualquer anjo Ao conversar conosco Nos visse Voando na velocidade do som E ia dizer Por que vocês são tão merdos? Sabia Pode pegar o mais culto de nós aqui O homem mais inteligente que já viveu na terra Em comparação com qualquer um Dos mundos não caídos Imagina o que paciência que eles têm que ter Para nos ouvir as nossas conversas Deve ser terrível Ouvir o que falamos Sabia? Pode pegar o mais culto O mais inteligente de nós Somos nada, irmãos Nada Mas o Senhor Deus disse Que a vida dos filhos de Deus Vai demonstrar diante do universo Quem é Deus Por isso que na sua casa Você não pode fazer o que você quer Mostre quem é Deus Para você ver uma coisa E posso dizer uma coisa a vocês? Já tem um grupo tremendo No mundo vivendo assim Sabia? Irmãos Em todos os lugares que temos ido Temos encontrado pessoas nessa situação E eu queria te falar uma coisa agora Abre seu ouvido Abre seu ouvido bem aberto agora Em nome de Jesus E preste atenção que eu vou dizer Em nome de Jesus Cristo Ouça Irmão Eu tenho recebido ligações do mundo todo Esses dias uma mulher me ligou da Suíça E disse assim Irmã Maísa Eu estou muito contente Porque eu tenho ouvido As suas ministrações Quando ela usou a palavra ministrações Eu entendi que ela não era o que? Adventista E aí eu fiquei ouvindo ela E ela disse E eu estou indo ao Brasil E eu vou então me batizar E eu quero pregar essa mensagem com vocês Eu confesso para vocês Que eu não acreditei que ela ia vir Três dias depois Eu estou dentro de casa E uma das minhas meninas As missionárias A gente chama de filhos Uma das minhas filhas disse assim Mãe está aí fora Uma mulher procurando por seu nome E eu fui lá fora Sabe quem era? A mulher que tinha telefonado Ela disse Eu vim me batizar Aí eu disse Pois é E pedi para chamar na hora o pastor Chama o pastor para mim E o pastor disse para mim no telefone Deus estuda os bíblicos para ela Uma mulher que veio da Suíça Para ser batizada E eu me sentei na sala de casa com ela E tudo que eu falava ela sabia E ela me explicava um pouco mais Ela sabia tudo Sabe por que ela sabia? Abra seu ouvido Ela disse que estava há anos Ajoelhada diante de Deus Clamando Senhor me mostra a verdade Recebi um comunicado também De uma moça chamada Kiani Ela parece que está em alguma parte Ali da Eslovênia Um lugar assim E ela me disse Eu não sabia do que eu estudei com vocês Eu estou pasma De ver que existia tanto para eu saber Sem saber Eu sou cristã O último livro que ela está lendo agora E postando tudo o que está lendo Com todo carinho e atenção É o caminho a Cristo Impressionada Com a nossa mensagem Você sabe o que ela me disse? 21 anos ela tem Eu nunca imaginei Que quando eu fosse pedir a Deus Para me mostrar a verdade Ele fosse me dar tanto Você sabia irmão Que tem pessoas que estão à noite Todinha ajoelhadas Em cima de uma montanha Pedindo a Deus Senhor me ajude Eles sobem um monte Pastor Pastor Antenor Tem pessoas simples De outras religiões Subindo montanhas Dizendo Eu quero ficar o mais perto Que eu puder de Deus Quem sabe ele me ouve Para me enviar a verdade Sabia? O que vocês acham disso? Nós estávamos pregando Por um grupo lá na África Irmãos Aquele grupo Meu bem prepare alguma coisa Para mostrar aqui por favor E aí nós estávamos pregando E tinha um grupo Num canto assim Sentados Eu percebendo Que eles estavam Com uma sede muito grande Eles olhavam E pediam para mostrar Onde estava dentro da Bíblia Era diferente O que eles estavam fazendo Eles queriam saber Onde estava E pediam para alguém ajudar Quando terminamos De pregar naquele dia O grupo veio ali na frente E disseram Irmã Maisa De hoje em diante Nós somos guardadores Do sábado Aí eu falei Amém Nós somos da igreja presbiteriana Todo esse grupo Que veio aqui Nós entramos Porque vimos Toda essa quantidade De gente aí na porta Resolvemos entrar E nos sentamos E eu não sabia De jeito nenhum O que foi dito hoje E nós vamos Trazer os jovens Da outra igreja Sabe o que eles fizeram? Eles foram lá E pregaram Irmãos Com uma capacidade incrível De três que eles eram Passaram a ser seis De seis Passaram a ser um grupo Que vieram E estão vindo Para a nossa igreja Sabe por quê? Eu falei Por que é que isso Impressionou tanto vocês? Vocês nunca tinham ouvido Falar do sábado? Sabe o que eles disseram? Tinha ouvido sim O que eu não sabia É que Tudo que eu tinha aprendido Não tinha dado Tanta paz ao meu coração Como eu entendi agora Eu sabia Que o sábado Era verdade Só que eu não sabia Que a marca da besta Era o domingo Pode imaginar isso Queridos Abre bem seu ouvido Tem uma multidão Aí fora E na sua rua Clamando a Deus Pedindo para saber O que você sabe Eles estão doidos Para ter a chance Que você tem E tua chance é agora Ouça o que eu estou lhe dizendo Sua chance é agora Hoje pela manhã Estudamos um pouquinho De Mateus 24 Um pouquinho De Mateus 25 E o trabalho que o Senhor Deus pediu Que nós fizéssemos Ao estudar sobre o que, irmãos? As três mensagens Angélicas Por favor Eu queria que você abrisse Em Apocalipse 14 Verso 6 em diante Olha o que Deus diz Que vai acontecer Vi outro anjo voando Pelo meio do céu Tendo o Evangelho eterno Para proclamar Aos que habitam Sobre toda a terra A toda nação Tribo Língua E povo Queridos Estamos num limiar De um novo tempo Por favor Eu queria que você Observasse muito O que você vai ver agora Nós vamos abrir Descortinar diante de você Algo muito sério Por favor Vai em Mateus 25 Novamente Mateus 25 Mateus capítulo 25 Observe isso Que o Senhor Deus tem ali Um detalhe De que não falamos Pela manhã Sobre as virgens Do Senhor Para que você entenda A seriedade Do que é Que nosso Deus Preparou Preste atenção Mateus 25 O Senhor Deus Aqui fala Sumamente De sua igreja Isso daqui Não é mensagem Para qualquer outra igreja É a igreja adventista Por que Porque a mensagem Para a igreja A igreja o que irmãos Virgem Igreja remanescente Qual é a igreja virgem Responda Como é que é o nome Da igreja virgem Nessa terra Por que que você tem medo De dizer isso Vamos analisar Por que que você tem medo É porque você acha Que se disser isso Vai magoar Outras igrejas Não é Sim ou não E se você não disser Vai acontecer o que Você fica bem na foto E Deus Responda E as outras pessoas Que precisam saber disso Como é que elas ficam Vou perguntar de novo Qual é a única igreja Na terra Que é virgem Irmãos Responda Amém Por isso você faz parte dela Entendeu E se você tiver essa coragem Sem medo De dizer para as pessoas Não tenha medo De dizer isso Para as pessoas É dizendo isso Que as pessoas Despertam E por que que uma igreja É virgem E por que outra não é A igreja virgem Não permite Não permite Nenhum dogma de fora Nenhum ensinamento De fora Olha Toda igreja Que guarda o domingo Que não guarda o sábado Toda igreja Que não guarda o sábado Tem algo Que não é Do marido da igreja O marido da igreja É Jesus E Jesus não inventou A guarda De qualquer outro dia Que não seja o sábado Está entendido Sim ou não E aceitar algo Que não é do marido É ser considerado Uma prostituta Segundo a bíblia Eu sei que é duro Mas não fui eu Que inventei essas palavras Não está na bíblia Sim ou não Você compreende Como é sério isso Eu falo com todo respeito Mas isso é bíblico E você tem que encarar isso Um dia Todo mundo vai ter que encarar isso E agora é o momento De você que veio aqui Encarar essa verdade Dentro da igreja de Deus Não pode ter Nenhuma coisa Que não seja do esposo Então veja por favor Essa igreja virgem Em Mateus 25 Então o reino do céu Será semelhante A dez virgens Que tomando as suas lâmpadas Saíram em encontro De quem? Algumas bíblias diz noivo A tradução certa É esposo Por que? Quando Jesus vier Ele não virá Como noivo da igreja Virá como? Por que? Agora preste bem atenção Você precisa explicar isso Para as pessoas No antigo Lá na época de Jesus No tempo antigo Quando um rapaz Olhava para uma moça Olha para cá Olha para cá Quando um rapaz Olhava para uma moça Ele não pedia a ela Para namorar Se ele gostasse dela Pedia para o pai dela E quando ele ia No pai dela E dizia Posso me casar com ela? Ele não pedia Posso namorar essa moça Ele só se aproximava Se ele já estivesse próximo E com capacidade E condições de casar-se Compreendeu? E então o pai Perguntava para ele Você tem condições De criá-la do jeito Que eu crio? Você tem condições De dar para ela O que eu dou? Prova para mim O preço que eu gastei Por ela Até agora é tanto Se você tiver Você pode ficar com ela Mas ele não estava Vendendo a filha O pai queria ter a certeza Que aquele filho Aquela filha Seria tão bem cuidada Como ele cuidava Está entendido? Sim ou não? Muda de visão isso? O pai não estava vendendo Agora olhe bem O rapaz então dizia Eu tenho o dote Para dar por ela Eu vou na casa Da minha família E vou buscar Enquanto isso Eles estavam Ou não Comprometidos Estavam comprometidos? Sim ou não? Estavam O pai considerava ela Noiva E ele então Ia na casa do pai E marcava o dia Para trazer o dote Quando ele trazia o dote Antes de entregar Na mão do sogro Chamava umas testemunhas Que eram chamadas Pelo sogro E então ele recebia O dote E passava como documento A responsabilidade De não mais noivo Sabe o que ele era agora? O esposo Mas ele não levava a moça agora O dote que era recebido Era usado para fazer O enxoval dela Entendeu? Então tudo que o rapaz Trazia Ficava com a moça Está entendido? Sim ou não queridos? E o rapaz então Saia dali como marido Mas não levava a moça Voltava para a casa do pai Para preparar lugar para ela Entendeu? E um dia então O pai dizia Pode vir buscar a moça Ela está pronta Eu já preparei ela No enxoval dela Quem dizia que ele podia buscar Era o pai da moça Olha que interessante E então o rapaz Saia de lá Da casa do seu pai E vinha junto com alguns amigos dele Ele não vinha sozinho Não podia vir na celebração De buscar a esposa Se não fosse com muitos amigos Olha que coisa linda E lá vinha ele Só que a moça Tinha que se vestir de virgem Para esperar o rapaz Junto com mais dez virgens Sabia? E lá vinha ele Olha que bonito agora Quando ele vinha com sua comitiva de rapazes Ela vinha com a comitiva de moças E quando eles dois se encontravam Ele vinha buscá-la Como esposa Não vinha buscá-la Como noivo Então ele não pedia mais pro pai Sabia? Era o pai da moça Que vinha e dizia Toma Não precisava mais pedir Era uma dívida Que precisava ser paga Entende? E a moça então ia E esse casamento demorava A festa por muitos dias Presta atenção aqui Jesus vai casar-se com sua igreja Sim ou não? Agora olhe bem pra mim aqui Em nome de Jesus Quando? Quando, queridos? Muito boa resposta, moça Ela disse Quando a noiva estiver pronta Sim, senhora Mas eu vou ler um negocinho aqui pra vocês Eventos finais Página 14 Presta atenção Que você vai ler aqui agora Antes de ler Eu preciso pedir uma coisa a você Abaixa sua cabeça e clame Jesus me ajude a entender isso Abaixa sua cabeça agora Em nome de Jesus E clame isso Você e Jesus Por favor Senhor Deus dos exércitos Amado Pai Celestial Tu sabes a necessidade De minha própria vida Ao estudar Senhor Deus Essas passagens Com meus irmãos Aqui de Maringá Eu te imploro Em nome de Jesus Que ajude Que esse trabalho Feito na igreja do orto Seja o maior Que já fizemos Em nome de Jesus Cristo Pai Eu estou clamando a Ti Nesse momento Em nome de Jesus O nosso Redentor Aquele que está No lugar Santíssimo Do Santuário Celestial Eu rogo a Ti Que o Senhor Tenha misericórdia De nós agora Pai Que o Senhor Expulse do nosso coração Qualquer coisa Que não seja Tua Não permita Que sejamos roubados Da nossa chance De estudar O que vamos estudar agora Em nome de Jesus Senhor Vamos entender Essa parte Da vida da Virgem Que é a Tua Igreja Eu clamo Teu Santo Espírito Trabalhando em nossa mente Agora Pai Que qualquer diferença Entre nós Seja tirada agora Senhor Em nome de Jesus Nos ajude Pela graça E poder de Jesus Amém Amém Se você perder isso Você não tem Como continuar Entendendo Sendo que Deus Me tem mostrado As jornadas Do povo do Advento Para a Santa Cidade E a rica recompensa Ser dada Aos que aguardarem O seu Senhor Quando voltar De suas bodas O que? Os que estão Aguardando o Senhor Ao voltarem De suas bodas Como assim? Como assim irmãos? Aqui disse que Quando Jesus estiver Voltando Ele está voltando Do que? Das bodas? Ah Quanto tempo Na minha vida Eu pensei que Quando Jesus voltasse Ele iria se casar Conosco Não Quando ele voltar Ele já vai estar Casado com a sua igreja Você não é chamado Para o seu casamento Com Jesus Você é chamado Só para a festa Do casamento Quando ele vier Ele não vem ainda Para algo Que vai ser dele Ele vai vir Só porque já Vai ser dele Quer ver isso? Apocalipse 19 Corre lá Apocalipse 19 Por favor Meu bem Página 29 284 289 Vamos lá Apocalipse 19 Por favor Coloque alguma coisa Em Mateus 25 Nós vamos voltar ainda Em Mateus Mas vai lá Para Apocalipse 19 E vê o que Jesus Diz aqui para você Apocalipse 19 Diz assim Então saiu do trono Uma voz que dizia Louvai o nosso Deus Vós todos os seus servos E vós que o temeis Tanto pequenos Como grandes Também ouvi uma voz Como de uma grande multidão A voz de muitas águas A voz de fortes trovões Que dizia Aleluia Pois já reina o Senhor Nosso Deus O Todo-Poderoso Regozijemo-nos Exultemos E demos-lhe glória Por que? O que diz aí? Pois são chegadas o que? As bodas do cordeiro E já sua noiva Se aprontou E peraí Peraí Tem algumas bíblias Que não diz noiva Diz o que aí? Sua esposa se aprontou Opa E foi-lhe dado Que se vestisse De linho fino Resplandecente e puro O linho fino São o que? O que diz aí? Os atos de justiça De quem? Ei irmãos Olhem para mim aqui agora Você não pode perder Essa parte Por favor Veja o que diz também Em primeiros escritos Meu bem Está aí pronto? Observe o que diz Em primeiros escritos Página 2 7 e 9 Sobre isso que você Vai perceber agora Acompanhe comigo Essa parte Para que você encha Seu coração Esteja pronto Para entender O que o Senhor Quer de você e de mim Ó A terceira mensagem Encerrada Acompanhe lá Eu vou lendo aqui Foi-me indicado o tempo Em que a mensagem Do terceiro anjo Estava a finalizar-se Qual é a mensagem Do terceiro anjo Irmãos? Se alguém Adorar a besta E a sua imagem E receber o seu sinal Na testa ou na mão O tal beberá Do vinho de Deus Da ira de Deus Preparado sem mistura No cálice de sua ira Olhe pra mim Quando estivermos Pregando essa terceira mensagem Ela viu Em visão O que que ia acontecer Quer ver? Olha lá Foi-me indicado o tempo Em que a mensagem Do terceiro anjo Estava a finalizar-se O poder de Deus Havia repousado Sobre o seu povo Ó Olha o que que causou O que que caiu Sobre o povo Ao pregar a terceira mensagem O poder de Deus Olha só Tinham cumprido A sua obra E encontravam-se Preparados Para a hora de prova Que diante deles Estava Tinham recebido O que irmãos? Leia lá Não Tem mais um pedacinho Tinham recebido A chuva Irmãos O que que tá escrito lá? Não está lá ainda Opa Vai lá Vai lá Tinham recebido A chuva serodia Ou Irmãos Leia de novo essa frase Tinham Recebido a chuva serodia Ou Refrigério Pela presença do Senhor Se eu te perguntar Irmão O que que é chuva serodia? Você responde o que? Chuva serodia Ou Refrigério Pela presença Do Senhor Irmãos Olhem pra cá Com todo respeito Eu preciso dizer uma coisa a você Você sabe porque Que a gente lê as coisas E não entende? Vocês sabem Qual é a parte mais difícil Que eu sinto Ao estudar A Bíblia com a igreja? Nós não sabemos Fazer interpretação de texto Não é só aqui Em todo lugar do mundo Todo o planeta Tem dificuldades Com duas áreas Da educação Não Aprendemos matemática Nem A língua materna Aqui no Brasil Existe problema Com português e matemática Sim ou não? Lá no Japão também Lá nos Estados Unidos também Na Rússia também Lá na Alemanha também Tudo que é canto Adivinha por quê? As coisas doces Abre o seu ouvido Os doces, irmãos Termina a sua capacidade De entender matemática Acabou E as carnes Tudo que putrefa Que fica podre Que demora dois, três dias Para fazer digestão Deleta a sua capacidade De entender E fazer Esse raciocínio lógico Olha o raciocínio Olha o que foi dito aqui Tinha recebido a chuva serodia Ou O refrigério Pela presença Do Senhor É um raciocínio lógico Do que você está lendo Mas sabe por que Que não consegue? A cabeça está assim Não consegue entender Sabe por que Que o diabo faz isso? Olha bem pra mim Esperto ele Muito esperto Ele faz isso Porque se você Não entender o que ler Você não vai entender A Bíblia E se não entender Matemática Também não vai fazer Cálculo nenhum Das profecias Ele é esperto ou não é? E você mãe? Ainda vai perguntar Para os seus filhos O que é que você Quer comer? Ainda vai perguntar? Ou você vai dizer É isso filhinho Que Jesus me mostrou Que é bom para você E é isso que eu vou te dar Hum? Que tal? É isso mesmo Vamos ler de novo O que é que é a chuva serodia? Tinham recebido A chuva serodia Ou o refrigério Pela presença do Senhor Quer ouvir uma mensagem linda? Abra seu ouvido Sabe o que é a chuva serodia? É Jesus morando dentro da sua casa É Jesus morando dentro do seu trabalho É a presença do Senhor Na sua casa Sentado na sua mesa Irmãos, é Jesus Morando em todos os lugares E vivendo as tuas coisas Isso é a chuva serodia É o poder de Deus Como nunca você teve na vida É Jesus vivendo dentro de você Você sabia que isso vai acontecer? Sim ou não? Meu irmão, você sabe Por que que seu rosto Vai iluminar Nessa terra? O grande conflito diz Que pessoas vão andar aqui Com o rosto tão iluminado Que as pessoas vão olhar pra elas E vão sentir o que as pessoas sentiram Ao verem Moisés Como que isso vai ser possível? Lembra? Satanás foge De quem Está envolvido em santidade Santidade, irmãos Santidade Santidade Vamos continuar Tinham recebido a chuva serodia Ou o refrigério Pela presença do Senhor E o que mais? E se reanimaram O vívido testemunho A última grande advertência Tinha soado por toda parte E havia instigado E enraivecido quem? Os habitantes da terra Que não quiseram receber a mensagem Olha pra cá Eu preciso dizer uma coisa pra você Que o Senhor me disse pra falar Abre bem seu ouvido A mesma mensagem Enraivece uns E alegra outros Alguns vão encher da presença do Senhor E outros vão enraivecer Sim ou não? Você fica feliz ou fica triste Quando você ouve isso? Como você se sente? Ó, vi anjos Agora ela dizendo o que ela viu Por ocasião Leia lá Vi anjos Indo aceleradamente De um lado Para o outro do céu Um anjo Com tinteiro De escrivão Ao lado Voltou da terra E referiu a Jesus Que sua obra Estava feita E os santos Estavam numerados E selados Irmãos Quem é esse anjo Com tinteiro De escrivão Ao lado Que voltou da terra E disse que os santos Estavam numerados E selados Vocês tem que saber Quem é ele? Quem é este anjo Que vai vir Olha, incrível Jesus não só sela os seus Ele numera os seus Como é que é numerar? Existe um número Sim ou não? Sim ou não? Sim, queridos Existe um número A quem dera Se eu tivesse tempo De a gente Falar sobre isso Não dá Ó Então vi que Jesus Vi Jesus Que havia estado A ministrar Diante da arca A qual contém Os dez mandamentos Lançaram o incensário Levantou as mãos Com grande voz E disse Está feito E toda a hoste angélica Tirou suas coroas Quando Jesus fez A solene declaração Continue o injusto Fazendo injustiça Continue o imundo Ainda sendo imundo O justo Continue na prática Da justiça E o santo Continue a santificar-se Irmãos Vocês sabiam Por que que essa hora Os anjos vão tirar as coroas? Sabe por que, irmã? Porque há seis mil anos Não há seis meses Ou seis anos Há seis mil anos Os anjos estão vendo A porta aberta E Jesus assim, ó Ouça bem aqui Com uma mão Chamando o povo Com a outra mão Segurando a sua ira Com uma das mãos Ele segura a sua ira E com a outra Ele chama Há seis mil anos Ele está fazendo isso Vai chegar a hora Que ele vai abaixar a sua mão Sua ira virá E ele vai abaixar a mão E não vai chamar mais nenhum E há seis mil anos Ele vai parar Queridos, vai chegar a hora Que os anjos vão ver isso E vão tirar as coroas De forma solene Dizendo De agora em diante Nem o entra Nem o sai Pode imaginar Como vai ficar Diz-se que esse momento Vai ser o de maior silêncio No céu Onde eles saberão Que ninguém mais Vai ser chamado Só que eu preciso Te dizer uma coisa Você sabia Esta porta fechará Mas vai fechar primeiro Para quem? Presta atenção O que você vai ler agora Presta atenção Nesta partezinha Para isso você orou Para entender isso Cada caso Fora decidido Para a vida Ou para a morte Enquanto Jesus Estivera Ministrando no santuário O juízo Estivera em andamento Pelos justos mortos E a seguir pelos justos vivos Cristo recebera Seu reino Tendo feito expiação Pelo seu povo E apagado seus pecados Lê essa próxima parte agora Lê comigo Os súditos do reino Estavam completos O que mais? As bodas do cordeiro Estavam completos Como? Quando que as bodas Acontecem no céu? Enquanto Jesus Está no lugar santíssimo Fazendo Aquela separação Jesus agora No lugar santíssimo Está vendo Quem vai fazer parte Do corpo da sua noiva E quem não vai Sabia? Você não é convidado Para o seu casamento Você é convidado Só para a festa Do casamento Quer ver? Apocalipse 19 de novo Apocalipse 19 Edisse-me Verso 9 Verso 9 Edisse-me Escreve Bem-aventurado Aqueles que são chamados Para quê? A ceia das bodas do cordeiro Edisse-me ainda Escreve Estas palavras São fiéis e verdadeiras Olhe para mim Você não é chamado Para o seu casamento É chamado para quê? Para a ceia Para comemorar Que você já faz parte Entendeu? Sim ou não? Agora eu te pergunto Você foi convidado Para a ceia Sim ou não? Você já aceitou o convite? Vão haver duas ceias no céu Duas ceias Por parte do céu Vou repetir de novo Vão haver duas ceias Por parte Do céu Uma ceia Do cordeiro E outra ceia De Deus Qual das duas Você quer? Responda Não adianta me dizer Que quer ir nas duas Quem estiver numa Não vai estar na outra Qual das duas Você quer ir? A ceia do cordeiro Ou a ceia de Deus? Do cordeiro? É? Por que vocês não querem Ir na ceia de Deus? Quem quer ir na ceia de Deus? Levanta a mão Tomara que ninguém levante Por favor, não levante Por que não? Porque eu sou isso É Irmãos queridos Quem não participar Da ceia do cordeiro Participará da ceia Das aves, irmãos Aonde? Olhe bem Na primeira ceia Você será chamado Para um banquete Na segunda ceia Quem ficar Vai ser o banquete As aves virão comer E as carnes Diz o Senhor Meu irmão, minha irmã Em nome de Jesus Sempre na Bíblia Tem sabe o que? Olhe bem Presta atenção Duas ceias Dois caminhos Uma árvore Dá uvas boas Outra dá uvas Tem dois tronos Na Bíblia O trono de Deus E o trono da Besta Tudo tem dois Tudo queridos Na verdade Não são três E não adianta Você pensar Que porque está Um pouquinho lá Um pouquinho aqui Pertence ao Senhor Preste atenção Que eu vou lhe dizer Senhor Jesus disse Quem comigo Não a junta Quem não é por mim É contra mim Isso é bíblico Você entende Por que que é Se eu pudesse Me ajoelhar Na sua frente E implorar pra você Pra você não levar a mal Estas coisas Quando Deus pede Quando Deus pede Pra você reformar a casa Reformar a sua vida Não é porque não te ama É porque te ama demais E não permite você Experimentar a segunda seita Sabia? Em nome do Senhor Jesus O Senhor Deus Tem coisas grandes Pra você e pra mim Mas agora preste atenção O que são as roupas Que seriam dadas? Vá por favor Pra Mateus Que roupas são essas Que são dadas Pra a noiva? Abre a sua Bíblia No livro de Mateus Por favor Veja Deus explicando O Senhor Jesus Explicando sobre as vestes Por favor Mateus Capítulo 22 Capítulo 22 Você acabou de ler Apocalipse 19 Onde Jesus disse Que a noiva dele Se aprontou E foi lhe dado Que se vestisse roupas De linfim Sim ou não? Então vamos dar uma olhada Agora numa outra explicação De Jesus sobre isso Com que roupa você vai chegar Na festa do seu casamento? Mateus 22 Verso 1 em diante Diz assim Jesus tornou a falar-lhes Em parábolas E disse O reino de Deus É semelhante A um rei Que celebrou As bodas De seu filho Enviou seus servos Para chamar os convidados Para as bodas Mas estes O que acontece aí? Gente Que vergonha isso Aqui eu estou falando Não de um convite De uma pessoa da igreja Qualquer De um irmão Etc, etc E eu quero abrir um parêntese Aqui para conversar Com os irmãos sobre isso Olhe bem O que eu vou lhe perguntar Presta atenção Quando você é convidado Para um casamento De uma pessoa bem pobre Bem pobre Já foi convidado Para um casamento assim? Sim ou não? Que presente você leva? Eu estou perguntando Um negócio que eu já sei Quando você é convidado Para um casamento bem rico Que presente você leva? O sorrisinho que eu estou vendo No rosto de alguns Me explica O que eu vou falar agora Por que que compramos O presente mais caro Para quem é rico? Diga Quem precisa De algo melhor? O rico ou o pobre? E por que fazemos o contrário? Quem que a gente está presenteando Mesmo dando presente caro? Quem que está sendo mostrado? Está sendo exibido o que aí? Fala Irmãos É um negócio terrível Que fazemos Terrível 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 Eu vou lhe contar um negócio Que a minha mãe fez um dia Como eu disse a vocês Depois que eu fui embora daqui Eu descobri algumas coisas Da minha vida Que eu não sabia Eu fui visitar A família do meu pai Família da minha mãe E corri atrás De algumas coisas Da minha origem Que eu não tinha nem ideia Uma das coisas Eu fui entender Do por que que a minha mãe Fazia o que faz Aliás Abre o seu ouvido Aqui numa coisa Em nome de Jesus Abre o seu ouvido As pessoas não agem Óbem Olha aqui Pelo que elas sabem Elas agem Elas agem Pelo que elas são Você ouviu? Preste bem atenção No que eu estou lhe dizendo As pessoas Você age na sua casa Com a sua esposa Com a sua família Com seus filhos Pelo que você é E as pessoas cometem erros Filhos E as pessoas acertam Ou por intuição Ou porque Deus falou com elas Ou porque aprenderam Errado ou certo Mas nossas atitudes São resultado do que somos Minha mãe foi empregada Doméstica a vida toda E nós não ganhávamos brinquedos Porque éramos muito pobres Mas um dia Ela chegou em casa Com uma caixa Cheia de brinquedos Que havia ganhado Dos filhos dos patrões E trouxe a caixa E colocou lá no meio Ela tinha quatro filhos Murilo Mulinarum Mais Mulinarum É nome de gente Viu? Eu estou falando aqui Vocês fazem bem assim Murilo vocês entenderam Quando eu falei Mulinarum Deu uma torcida aí Mas não é receita médica Tá? Mulinarum Murilo Mulinarum Maisa E Marcos Somos quatro filhos E então a minha mãe Meu pai chamava-se Mateus Então estávamos ali no meio Olhando aquela caixa Impressionados com tantos brinquedos A minha mãe disse Esses brinquedos são pra vocês Mas antes de pegar os brinquedos Eu quero que vocês façam uma coisa Maisa Escolha a boneca mais bonita E eu olhei dentro da caixa Irmãos Porque durante toda a minha vida Eu tinha ganhado uma boneca E a minha boneca Morava em cima do guarda-roupa Irmã Ela só descia no Natal No dia do Natal Minha mãe tirava ela de lá Brinca aí Mas como ela não tinha dinheiro Pra comprar outra Ela botava lá de novo Pra no outro Natal Descer ela de novo Era um negócio incrível Portanto ela morava lá Eu ficava olhando ela Dentro de uma caixa Chamava Beijoca Mas dentro daquela caixa No chão Tinha bonecas lindas Minha mãe falou Escolha a mais bonita Irmãs Eu peguei uma boneca maravilhosa Acho que até cheiro tinha De tão boa que era Peguei aquela boneca Olhei Mamãe Essa é a mais bonita Falei é Meu irmão pegou um cavalinho Que dava corda nele Ele andava sozinho Espetáculo O outro pegou um carrinho Que andava em controle remoto Imagina Coisa de rico Muito rico E o pequenininho Não sei o que foi que ele pegou Mas eu lembro desses três brinquedos Quando nós estávamos com isso na mão Minha mãe disse assim Esse é o melhor Ela falou Vocês vão dar esse brinquedo pra alguém Minha mãe É uma negrona Fortuna Quem conhece a minha mãe aqui É a Sirlene E as meninas Vocês conhecem a minha mãe, filha? Vocês conhecem também Foram lá Conhece a Ana Ruth Minha mãe tem 75 anos É uma mulher que é um touro Bem descendente de africanos mesmo O negócio dela é trabalho Trabalho, trabalho, trabalho Noite e dia, trabalho Sabe o que aconteceu? Ela olhou pra nós e falou E é agora que nós vamos dar esse brinquedo Com o brinquedinho na mão E nós pegamos o brinquedo Na nossa casa Não adiantava dizer assim Não vou dar Minha mãe tinha um olhão desse tamanho Sabe o que ela fazia comigo? Com o olhar ela dizia Eu já sabia se ela estava mandando eu fazer arroz Ou trocar de roupa Só isso aqui Acabou Não tinha essa Não faço Não quero O que é isso? Não existe isso Lá em casa nós tínhamos certeza absoluta Que meus pais eram pais E então a minha mãe saiu conosco andando na rua Tinha uma família lá no fundo da rua Bem longe, bem longe E minha mãe disse Sabe por que eu estou fazendo isso com vocês? Aí nós por quê? Pra vocês aprenderem a dar pros outros o melhor Não o pior Quando vocês forem dar alguma coisa pra alguém Escolha o melhor que tiver O melhor que puder E entreguem na mão da pessoa E eu me lembro que eu estava com aquela boneca na mão Irmãos Chegamos na primeira casa E então a menininha veio de lá de dentro Minha mãe Dê a ela Eu lembro que a menininha ficou pasma Não sabia se pegava ou não E eu falei É pra você Ela disse Pra mim E ela pegou a boneca Não sabia dizer mais nada Meu irmão também Deu outro Deu outro Irmão Que dia impressionante Eu nunca mais me esqueci E eu vou dizer uma coisa a vocês O que é que vocês dão pros outros? Quando alguém faz uma campanha O que é que você dá? Como que você oferece? Posso dizer um negócio? Irmãos Meus queridos amigos Você está assistindo A TV Terceiro Anjo Que é a mensagem de pregação do Evangelho A todo mundo nessa geração A mensagem final Para o mundo que perece no pecado A TV Terceiro Anjo Legenda Adriana Zanotto